A gente vai com o perigo, é ele! Ele tá rodando o perigo! Conta a marcha da porta! Conta a bandeira da porta! Que bom! Uhul! Uhul! Vai subir! Uhul! 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 Oh, Paule! Comadre que era frase de Marcelo Gabriela, Alexandre Moemes! Voto! Voto, Paule! Paule! Voto! 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 Vamos! Uhul! Uhul! Uuuu! Uhul! Paule! 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 Salvar a cerveja! Olha, nós vamos pegar a galera ali agora no atoleiro, a gente nunca conseguiu fazer, tivemos problemas técnicos, houve um equívoco, aí teve, o que aconteceu na sua moto? Ah, a minha moto foi corrente com a mãe, foi com espaço, talvez umas válvulas, isso aí amanhã nós vamos ver e vamos botar para vocês aí no Instagram, vocês dão uma olhada. O Thiago era o mergulhador, e no último vídeo eu era o piloto gringo, agora eu já me lembro, mergulhador, submarino. A galera está descendo lá na colina, nós vamos caçar um brejo ali, que dizem que eles vão descer ali no brejo. O pessoal não vai dar para vocês verem não, mas eles estão lá na colina. Oi galera, voltou os bravos ali, não consegui terminar o trilhão hoje, tive problemas técnicos, puxadores. Eita doido! Vou lá de mundão, vou lá de mundão! Galera, vou mandando aquele abraço aí para os parceiros do canal. Chama, chama! O que vocês estão chorando aí? Puxador pediu a ponte! Então ele é? É! Pediu a ponte! Mas essa ponte não vai tentar, é uma moto! É uma moto! Vai virar uma canoa! Vai virar uma canoa! Vai! Vou mandar aquele abraço aí para a galera da Accel! Sentador! Ele não vai não! Ele não vai não! Senhor Duval, cadê você Duval! Vai! Vou mandando aquele abraço aí para a Fê Monteira, o novo parceiro do canal! Esse é o outro puxador Edmundo que está arroiado. Manda um abraço aí. Eu vou mandar um abraço, os pesamentos de o Ando Ferreira e o amigo me livre! Puxador! Puxador está na boi! E a galera está tocando ali! Só tem aqui! Fala com a galera que só tem esse percurso aqui! O percurso é só aqui, vocês não correm não! Cedadouro! É o trajeto único! E o nosso puxador está atolado! E eu vou mandando aquele abraço aí para os parceiros do canal! Tata, Michel, Drummond Motos, General Veículos, Chimil, Vitinho! Vai para o menino aí! Bota a primeira na foto, piloto! Bota a marcha, piloto! Bota a marcha, piloto! Agora ele vai! Sem dúvida! Calma, calma! 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 Oh, meu Deus! Uhul! Peraí, peraí! Próximo! 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 Chama, moleque! Chama, moleque! Chama, moleque! Uhul! Uhul! Jailton Motos, galera, vou mandando aquele abraço, vou mandando aquele abraço aí. Nino Reis, W Force, Marche, renova agora, vai com a tira do Jojo, que tá bom, Jojo! Saiu mais terra na pernada que o Jojo deu no barro do que o pneu na moto. Ué, aquele... Aí não, aí não! Caramba, mudou a rota, mudou a rota! Galera, mudou a rota aqui, galera, pessoal! Aquele ali já deu ruim, hein? Já roiou, já roiou! Galera, em breve, hein? Tô com a pressão, milho! Pau na máquina! Tá todo mundo doido, hein? Comandando aqui, ele vai passar aí, né? Tô com a corrente! 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 ele não vai não não vai não aquele segundo piloto que passou tem uma coisa a falar com ele desgramando oi Yuri fala comigo Yuri é bravo galera deu ruim pegada do trilhão Beneficente aí vou mandando aquele abraço os carros são com as lanchas as motos são com os jeskis oi Davi é bravo Davi é bravo ali vai sofrendo o babu está gemendo você está doido olha galera brava galera animada balta quebrando balta quebrando se beber não dirige nem pilote a moto você está doido o carrinho que foi salvo aqui cadê 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 vai 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 minha merda vai minha merda que você está fazendo equipe estreleiro da mata forte abraço Henrique 517 Jonathan você está com dez eu estou com tanta chama moleque vou mandando aquele abraço aí pelo Carlos Alberto de laranja da terra vou curtir o Marelão ali olha vai lá Marelão um lidente um dinossauro pra nós vai poder vai igual vai reverse vou mandando aquele abraço E aí pro Pedro Gabriel, Alexander, Noemer... Não vai não! Ele não vai não! Dá o depoimento! Você tá percebendo o que aconteceu lá comigo, lá no começo? O que que aconteceu com você lá no começo? Eu sou o piloto do submarino! Mas o mundo virou! Todo mundo entrou na água! O Vailante tá querendo galera! Vão Paulinho! Vão Paulinho! Vão Paulinho! Fala comigo Paulinho! Vamos arrumar a canoa? A canoa não virá! Olhe olheu lá! Olhe eu chego lá! Cheguei lá! Cheguei lá! Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Então ele é? É! Uai 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 uai! É! O Jailton Motos galera! Esse é parceiro do canal! Vem buscar o brabo! Eu vou lá ajudar também! Não vai ver a braba não! Johnny Ferreira! Ih! É igual a minha! Falei com você! É galera! Os brutos estão voltando no morro! Olha lá! Eu tô tentando! Eu tô tentando! Eu tô tentando! Ih rapaz! Kaique Tuya! Nosso amigo Kaique Tuya! Agora vai dar certo! Tá aqui o cara que parou o trânsito aqui! O amarelão! Olha o bananão ali! O bananão tentando! E os brutos só esperando! E os brutos só esperando! Eu falei pra eu desligar! Os brutos esperando! Eu falei pra não desligar né? Deixou desligar! Aham! Olha a verdade! Ele vai ou não vai? Não vai! Ele não vai! Ali vai parar! Mas vai dar certo! Vai dar certo! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Onde eu olho! Qual que é o seu depoimento? Calma aí que vai dar certo! Voi! 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 Bota os rois lá do meu volta, olha lá Bota os rois lá do meu volta Isso daqui pra quem viu de mim Ó Quem viu de mim Ó, eu tô lá de ou ruim? Ó, eu tô lá de Ó Bruno Você pegou a roda ordenativa aí, né? Vai filmando aí Vai filmando aí Não Bota de fora Finalmente roi o cortador de volta E já joga até ali nós Desgramado 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 E aí Pai, não tenho nem nada Nada declarado sobre esse piloto Mas é parceiro do canal, eu não deixo sozinho nunca E aí, você caiu? Caiu do moto, se alegre E os brutos estão buscando as rotas alternativas aqui Mas, olha lá onde tem gente Alegra, vou filmar essa galera O Amarelão conseguiu O Amarelão conseguiu O Amarelão tá salvo O Amarelão Você conseguiu, cara Vou filmar ali O que é? O Treme Terra O Treme Terra? Ele tá dentro Ele não vai não Vou filmar mais de perto Uma cara ali Uma cara ali Vou deixar ele sair dessa lama Vamos fazer entrevista com ele Vamos fazer entrevista Ó O Inácio jogou, se jogou Esperou o contato O contato veio Viu que o juiz tá marcando tudo E pulou Ajuda ele aí Eu sei qual é a experiência Eu passei por isso Eu sei que não É meu amigo, eu não te julgo, eu já passei por isso, passei a poucos minutos e eu sou seu fã, vou querer saber qual foi o seu Instagram. Espera ai, espera ai! Andar é o seu! Vou pegar um pulo agora... Ok, ok, houve um equívico... Ajuda o piloto mais! O piloto, o piloto liga... O piloto em seu salva-vidas, olha os grupos passando ai... E o Johnny Ferreira ta só se divertindo hoje com os Roia. Olha ele! Vai da merda, 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 garoto! Chama! Esse é o Fábio Lacerda! Desgramado! Já, vai da merda, vai da merda! Ainda vai da merda! Vai da merda, vai da merda, vai da merda! Quero que tal! Vem pra lá! Vem pra cá! Vem pra lá! Vem pra lá! Vem pra lá! Vem pra cá! Gente, eu do céu, olha aqui pra lá! Veem pra cá! Olha o que virou isso, gente! Olha o Jones, olha o Jones! Olha o Jones, olha o Jones! Olha lá! Olha lá! Vamos pular, vamos pular! O piloto! O piloto Ezra nasceu a 05! Aquele ali é o piloto parceiro mecânico. Tá focando! O representante do Muniz Freire ajudou o Tiago Figueiredo no seu problema do tsunami? Não do tsunami não, né? Galera, tamo tendo um problema de afogamento ali, ó! Temos duas tornadas! Olha o piloto! Você tá doido! Vai salvar o piloto agora aqui, galera! Ah não! Vai salvar a cerveja! É doido, motorista! Vou mandar aquele abraço aí pra equipe Rasgaterra e equipe Aclive Declive! Você tá doido! A galera já tá ficando com medo de jogar! E eu vou mandando aquele abraço aí especial pro parceiro novo do canal aí, a Excel, galera! Em breve aí! A gente vai tá fazendo um projeto aí com produtos da Excel! Vamos montar aí uma tornadinha 310 com roupinha de CRF, banco, tanque, escarenagemzinha! Vai ficar só o olho! que eu vou botar pra vocês! Ô, Robinho! É isso que eu tô falando, meu moleque! Pô, tô alinhado! Tô, tô botando! Vou mandando aquele abraço aí com o Iago de Vargem Alta e a equipe Mão no Buxo! Tô aqui com a Braminha lá! O João da Tornada de Sete Lagoas! Vamos pro Mel, Brabo! Uhuuu! Boa, boa! Eita, doido! A galera tá buscando rotas alternativas, mas... Tá buscando, mas não estão conseguindo! Eles estão com medo! Rota alternativa que que tá dando! A rota alternativa que que tá dando lá! É porque não tem condição de lá! Galera, eu vou mandando aquele abraço aí pro João Vito Casoni e os gêmeos Matheus e Lucas de Salgueiro, de Pernambuco! Equipe Coyotes de Socorro de São Paulo! Fabrício Mariam! Eu acho que a canoa virou... Igor, salut! Ô, Igor! Tem que dar uma puxada e ser a ventrileiro, galera! É a minha equipe, eu vou filmar assim fazendo o céu! O moleque vai botar pro cano! Ó! Observa! A técnica! Ó! Chama de nós! Chama, alinhado! É! A galera aí é campeonato em mídia social! É! Já viram o bumerangue lá no Stories! Esse é o piloto Gumerangue. É o Gumerangue? É o Gumerangue. Ei, ei, ei! Alguém tá com cara de apoio aqui? Eu não tô entendendo. Ei, você tá com a camisa verde? Segura aqui pra mim, deixa eu tirar um celular do Paulinho, se for pro meu... Calma, piloto. Calma que nós estamos indo. Ah, o deles me botou a DR no rosto, galera. Ihuuu! Tem a 100? Tem. É, nós vamos ter que ir ali salvar o nosso piloto. Mas olha a minha lista de salve, deu ruim. Pô, tinha galera aqui que eu não tinha mandado ainda. A galera vai entender. Ô, Gabriel e Luan, e Delfonso e o Aleph. Enquanto isso vai curtindo nossa amiga aí, eu tô lá. Cadê o Tiago 21? Vai pra trás aí. Olha que bom a gente salvar ele ali. E aí, tá passando? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Vamos salvar o bruto. Ô, Johnny. Se você não conseguir... Põe macho. Não consegue, né? Meu Deus! Fala, ó. Fala, ó. Fala, ó. Fala, ó. Fala, ó. Ei, meu, fichão. Ei, meu. Fala, ó. Ei, meu, fichão. Ei, meu. Bebeu uma água mas foi Mudamos os planos da trilha Hoje fazemos parte do apoio O apoio mesmo O apoio como está nem para você mudar a trilha O que está acontecendo? O que está acontecendo? Cuidado com o roubo O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mostra a mão Não abre as mãos Não abre mais A vida é ganho do Vasco Isso é para ganhar Espera Deixa eu fazer a poeminha Vai do lado dos brutos O que você acha? Um abraço, Café Monteiro O que você achou dessa trilha? Esse parceiro teve essa arroiada Porque hoje ele não tomou Café Monteiro Se tivesse tomado o Café Expresso Não tinha arroiada Não existia isso Pelo amor de Deus Mas o que você achou da trilha do assentamento O cara não pode ajudar? Boa, boa! Muito morro para subir, bom? Vamos morrer em bom E esse daí é o nosso amigo Nosso amigo mergulhador Eu sou o submarino Eu era o piloto gringo Agora eu sou o piloto submarino Cada trilha é uma preservada nova Pessoal Vamos encerrando aqui Chegou aí umas 30 mortes Depois do puxador O nosso amigo aventureiro Igor Salucci está aí Terminando de fazer a manobra Para poder concluir o trajeto O resto da galera Muita gente voltou E foi pegar uma estrada ali para cima Mas está aí A academia mais saúde está na área Vamos depois? Depois fazer um corte? Eu vou pagar uma cerveja Eu vou pagar uma cerveja Uuuuuhuuu Senta a dois piloto Igor, satisfação imensa Manda um abraço para a Caroline Mano Ela é Caroline Fala como é que você ama ela Eu te amo ela Fala como é que você ama ela Ela está vindo lá? Fala uma declaração para ela Amor Olha galera Isso é só vai ficar isso na vida Não ficar nenhum mais cerveja Mais uma declaração você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida eu te amo e vamos almoçar você tá doido moleque é demais você vai fazer também a declaração? tem que fazer senão vai ter problema eu não sabia que esse canal fazia essas partes esse canal é diferenciado manda um abraço um beijo pra minha namorada Joyce Bicalho Piaçu tamo junto misturado hoje a performance não foi daquele jeito tudo que eu te falei ontem eu não consegui não mas foi todo um abraço aí pra Joyce um abraço aí pra Carolina satisfação imensa Igor tá de boa aí? tamo junto então vambora mano é nóis pessoal vamos entrar na trilha agradeço aí de coração os parceiros do canal todos aí os doze com a pena que minha moto deu problema não deu pra fazer aquele mexão específico pra cada um mas deixo meu agradecimento e meu abraço pra todos vocês sem vocês não seria dessa forma quem faz trilha sabe que o esporte é caro hoje mesmo já tive um problema na motinha que eu vim aparentemente já não teve um problema no acionador da corrente de comando parece que ela ficou frouxe ou arrebentou ou pulou ponto eu tive um probleminha lá amanhã eu compartilho com vocês no Instagram o acontecimento eu vou filmar o casalzinho aqui você tá doido galera então isso não é por vocês as coisas são bem diferentes então amanhã eu tenho aquela moral lá do Fábio Júnior e Drummond Motos com certeza que é o cara que tá comigo sempre aí e eu não posso deixar também de agradecer a todos vocês aí do Café Monteiro Renova Motos Excel o Jail o Vitor Motos não posso esquecer também o Nino Race manda aquele abraço pra todos cara todos todos Michel Moto Peça Marcha Edinho moral demais se eu precisar daquela peça maior tenho certeza que é você que vai me socorrer Moto Peça Marcha galera é o que liga aí Moto Peça deixa aquele abraço especial aí Tatá Moto Peça Jean Veículos sua referência em novos e semi novos Celina tamo junto galera se Deus quiser semana que vem nós tamo num trilhão aí e nós vamos fazer o trem diferenciar pra vocês a galera já tá aí ó é o trilhão beneficente como eu falei com vocês teve cavalgada teve trilha eu vim pegar a galera na saída aqui deu um conteúdozinho no início da trilha eu já até almocei agora é só encerrar o Balacobá deixa eu pegar o depoimento do meu piloto Johnny Vailan em breve a nossa nova parceria Vailan Moves fala demais como é que foi assim estou 800 reais trilheiro que é trilheiro tudo é bom é barra, é pedra, é pau é tudo o nome dela é WR250S é o nome dela é máquina tá aí galera vamos encerrando aí o videozão aí só o ouro pessoal tamo junto é Obrigado.